Olá família linda, tudo bem com você? Espero que sim, que Deus possa estar no lar, na vida e no coração de cada um de nós, nos abençoando e nos levando de todo mal. Eu vim fazer o replanto dessa orquídea aqui, plantei ela nessa caqueira de coco, muitos disseram que ela não ia dar certo aqui, porque ia fofar e estragar e não prestar, e aí a orquídea não ia ficar bem. Eu não fico pensando se o local que eu vou colocar ela vai demorar ou não se acabar, tipo a caqueira de coco. Eu penso sempre assim, vou colocar ela num local que ela possa gostar, se adaptar e aí ela reviver. Essa orquídea aqui, quando eu coloquei ela aqui, ela não estava com esse bubo aqui não, viu gente? Com esse bubo aqui não, olha que maravilha esse bubo aqui, coisa mais linda, olha o tamanho desse bubo. O tamanho das folhas desse bubo, e ele está muito bonito, ele está maravilhoso esse bubo. Quando me falaram que não ia dar certo ela aqui, porque a caqueira ia apodrecer, eu não pensei assim. Eu pensei em conseguir fazer ela ficar desse jeito, e ela está linda. Então o que acontece, eu sempre falo para vocês, tudo nessa vida acaba. E com certeza, um dia esse aqui ia se decompor, como aconteceu. Mas aí, eu já salvei minha orquídea, porque quando eu coloquei ela aqui, ela só tinha esses dois bubos. Vocês podem notar, esse pequenininho aqui e esse aqui, eu vou deixar no link aí abaixo, o vídeo quando eu fiz com ela, colocando ela aqui. E depois veio esse bubo maravilhoso que eu acabei de mostrar a vocês agora. A minha preocupação era salvar ela, e graças a Deus, ela está muito bem. Aí agora, como a caqueira está se decompondo, o que está se decompondo aqui, é a fibra do coco. Está vendo? Pelo lado de dentro. Pelo lado de fora está tudo bem. As oncídio, elas não gostam de ficar com as raízes encharcadas. Essa fibra aqui do coco, se eu molhar ela, ela vai ficar toda encharcada. E aí, eu vou terminar perdendo essa orquídea, porque isso aqui, gente, é fibra de coco. Que o chip do coco, a fibra do coco, ela encharca muito. E eu gosto muito de regar minhas orquídeas. Então, com certeza, do jeito que ela está aqui, não vai dar certo. Olha aqui, vou mostrar a vocês se está certo. Ela realmente está se decompondo. Olha aqui, não tiro a razão de vocês que ela ia se decompor. Eu falei para vocês, né, que estava dando certo e deu realmente super certo. A orquídea está maravilhosa. A caqueira está se decompondo toda, mas você pode ver, meus amigos, olha que maravilha que está essa orquídea plantada aqui. Ela está colada às raízes e estão super bem, viu? Olha aqui, ó. Esse aqui é o pozinho da fibra do coco. Eu vou tirar isso tudo e aí eu venho mostrando a vocês como é que ela está toda lavadinha. Deixa eu mostrar aqui a vocês, aqui atrás, para vocês verem. Olha isso aqui. Olha as raízes dessa orquídea como está perfeita. Viu, gente? Isso aqui é tudo raiz nova. Tudo. E está vindo mais, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Está vendo? Raízes perfeitas, maravilhosas, viu, gente? Então, eu não me arrependi de jeito nenhum de ter colocado essa orquídea aqui. Eu vou replantar ela dessa mesma caqueira. Como é que eu vou fazer isso? O que estragou mesmo foi aqui dentro e não, ó, a partezinha de fora. Então, eu vou reaproveitar. Então, vamos fazer um jeito aqui para a gente reaproveitar essa casca aqui. Porque essa casca aqui, para as raízes dela, é maravilhosa. E aí, como vocês sabem, eu amo trabalhar com tela. Essa tela é flexível. Tem vários trabalhos que eu já fiz com ela nas orquídeas. Ela é maravilhosa, tá certo? Vamos pegar a tela e vamos grampear na caqueira aqui, ó. Vamos colar. Aqui, ó. Está vendo? Grampo. Grampei bastante mesmo. Essa parte aqui, com certeza, dá frágil. O que a gente vai trabalhar é na tela, tá certo? O peso vai ficar na tela, tá certo? A mesma coisa, a gente vai virar e vamos colocar a tela aqui. Olha aí como ficou. Olha aqui. Não ficou ótima para a gente fazer o replante de novo? Vou colocar carvão, vou colocar uns pedacinhos de caco de telha. É o substrato que eu estou colocando agora nas minhas orquídeas. Ele é maravilhoso, não deixa as raízes das nossas orquídeas encharcadas. Aqui é muito quente, por isso que eu gosto desse substrato, porque eu gosto de regar minhas orquídeas todos os dias, tá certo? E ele evita fungos e bactéria para nossas orquídeas. Então, esse substrato é maravilhoso. Olha aí, meus amigos, ó. Ela vai ficar assim, do mesmo jeitinho que ela estava aqui, ela vai ficar. Coloquei dois tutôs, porque esse buba aqui, ele está muito pesado. E a gente vai ter que amarrar bem. Porque, meus amigos, é... Ele cresceu muito. E ela ficou muito linda aqui. Deus permita, né, que ela fique mais linda do que o que ela está. E foi assim que ela ficou, meus amigos. Ficou lindo. Eu achei um mimo. Eu amei esse local. Está lindo. Ficou perfeito essa caqueirazinha aqui, né? Eu amei. E eu espero também que ela tenha gostado mais ainda. E é isso aí, meus amigos. A orquídea que foi plantada na caqueira do tronco do coco, ela está linda. Desse jeito. Então, se você gostou do vídeo, curta, compartilhe, dê seu joinha. Se não for inscrito, gostou, inscrevam-se no canal. Venha fazer parte dessa família linda e maravilhosa que é a minha. Que está crescendo a cada dia. Só tenho que agradecer a Deus, primeiramente, e a segunda a todos vocês. Obrigada a todos meus amigos que já me seguem. E os que estão chegando agora, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, se Deus permitir. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.